Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o DOG, então quer dizer que você está com um problema de conexão com a internet no seu LOLzinho, certo? O negócio é o seguinte, você precisa fazer algumas coisas meus bons, a primeira é ativar o SIM, estou brincando, a primeira é você apertar aqui com o botão direito na sua barra de iniciar, vem aqui em gerenciador de tarefas, você precisa verificar o que está acontecendo com o seu PC para a sua internet desarmar, Olha só, se você tiver tendo aqui CPU 100, memória 100 e disco 100, quer dizer que seu computador está muito pesado, está com problemas graves e ele precisa de uma otimização, aqui no canal, na parte de início, tem um vídeo de otimização ensinando como deixar o computador mais rápido para poder rodar o LOL, tá bom? Outra coisa que você precisa fazer, muito importante, verificou aqui se está dando problema? Beleza! Verificou que não está tendo problema aqui? Então, pode ser que seja duplicação do seu IP, como é que você faz? Você vai vir aqui do lado direito inferior da sua tela, vai ter aqui o negócio do computadorzinho aqui, ou Wi-Fi ou computadorzinho, clica com o botão direito, clica aqui em abrir configurações de rede de internet e clica aqui em redefinição da rede e clica em restaurar agora. Esse procedimento vai fazer a sua internet reiniciar completamente, tá? Em 5 minutos ela vai reiniciar, vai redefinir tudo, vai tirar todos os erros da sua internet, tá bom? E vai tirar os arquivos duplicados, vai tirar o gateway padrão duplicado e vai tirar o seu IP duplicado. E vai fazer com que sua internet melhore muito, tá bom? Mas como eu te disse, só fazer essa redefinição de rede sem você olhar o que está acontecendo no seu computador, não funciona, tá bom? Então, faça a redefinição de rede para ver se vai resolver. Se não resolver, pode ser que seja o PC ou o PC que está muito pesado, tá? E você precisa de otimizar, tá bom? Ativa o sininho aí, pode comentar aí embaixo qualquer problema que você tenha, problema técnico aí no LOLzinho que eu posso te ajudar, beleza? Ativa o sininho aí, tem live aqui todos os dias de segunda a sexta, na parte da tarde. Muito obrigado, meus bons! Tchau!